E os direitos dos homossexuais e de todos os integrantes do grupo LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais também fazem parte das discussões do parlamento capixaba. A casa realizou uma audiência pública para tratar do assunto. O encontro foi promovido pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Esta audiência pública, em conjunto com a Coordenação Nacional de Enfrentamento à Violência contra lésbicas, gays, travestis e transexuais e também a participação da Subsecretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado foi para a apresentação do Sistema Nacional e as políticas públicas para o enfrentamento à homofobia. E a partir dessas políticas públicas, ouvindo a sociedade, ouvindo os governos, teremos um sistema onde os estados e os municípios poderão se organizar através dos conselhos estaduais e municipais de combate à homofobia e também fazer adesão a esse programa. Porque, infelizmente, ainda temos muito preconceito, muita discriminação. E ainda mais os gays, as lésbicas, os travestis, os transexuais sofrem ainda isso muito mais em todos os setores. Portanto, a sociedade precisa, para garantir a cidadania de todos e todas, discutir todos esses assuntos.